Olá amigos, bem-vindos a mais uma gameplay Como se eu tivesse feito outras, né? Que bosta Estamos aqui com esse jogo magnífico que eu vi esses tempos Eu achei muito da hora e eu queria muito trazer pra vocês Eu diria que é a minha primeira gameplay, velho Então, não ligue se eu fizermos algumas coisas erradas E nubar muito aqui, porque é nóis, tá ligado? Play with me Hum, jogo interessante Eu tô sentindo um cagaço já, que maravilha Bom, galera, eu vou falar bem sinceramente com vocês Eu não entendo porcaria nenhuma de inglês Então eu vou resumir no que eu entendo do jogo Basicamente, você tá dentro de uma casa Tem um palhaço querendo te matar, maravilha É isso aí, tem algumas coisas bonitinhas do seu aniversário Não olhe nos olhos dele Senão você vai tá totalmente fodido Encontre velas nos seus aniversários, dentro da casa Você precisa achar velas Essas velas de cada presente que você achou em cada ano No seu aniversário E acha a chave, acha o cofre Acha o cofre, tem a chave Acha a chave, abre a porta Abriu a porta, saiu da casa Acabou o jogo É basicamente Eu acho que isso que eu só quero dizer aqui E vamos nessa Que seja o que Deus quiser Estranho, não? Ei, Clyde Cadê o jogo, mano? A bosta tá pifada O jogo parou Que beleza Que maravilha Que bosta Eu estou jogando e o jogo para Você não play me sim Sim, mas you play me So low Que bosta, mano Então, PC, ajude Eu posso começar o gameplay sozinho Minha primeira gameplay É isso que acontece Eu me dou mal De susto? Não Eu não consigo fechar o jogo? Não Pior O que? Nem consigo abrir Tem isso? Opa Opa Aqui estamos dois Beleza De acaba Meu relógio Aquele exato momento Que o besta paralisa Esquece que tá fazendo Um gameplay É, beleza Estou no meu quarto Que maravilha Meu Deus Eu tenho um palhaço Que eu faço Mano Mano do céu Mano Eu tenho um palhaço Aqui no meu quarto Velho Praticamente Eu tenho que pegar As coisas Vamos sair daqui Onde será que eu vou Velho? Caralho Vamos entrar aqui Não estou nem aí Não estou nem aí Não tem nada Por favor Meu Deus Sai 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 daqui Fecha a porta Fecha a porta Fecha a porta Corre Vambora Corre Qualquer lugar Entra aí Mano do céu Mano Vou pôr outra vela Meu Deus Pega a vela Não vou olhar pra ele Não vou olhar pra ele Não vou olhar pra ele Ufa Caralho, mano Não faz isso, velho Mano Mano Eu tenho que entrar aqui De novo, velho Tem alguma coisa aqui Ele falou Ele tá aqui, velho Sai Sai Corre 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 muito Mano Abre essa porta Sai daqui Sai daqui Pelo amor de Deus Sai daqui Desce Os emblemas Mano Eu tô ficando arrepiado Com essa porra Mano Eu não quero descer ali Velho Eu não vou descer ali Não vou descer ali Nem fudendo Não vou descer ali Ele vai estar ali me esperando Ele tá ali em cima Vambora Eu vou pra aqui Eu tava vindo pra cá mesmo Eu disse que ele ia vir pra cá Ele tá ali Parece que de longe A gente não pode pegar a gente Mano Que bosta, velho Não Bonito A TV ligou Que maravilha Coisa linda Tu quer ter um palhaço Play with me Olha Pega do jogo Vai embora Filho da Mano Sai daqui, velho Sai todo mundo Vamos pra cá Achei Achei Não sei onde ele tá Não quero olhar pra ele Pegar a vela Vambora 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 Abre a porta Abre a porta Ele tá aqui Corre Corre Mano Só corre Não olha pra trás Tem aquela aqui Ele tá atrás de mim Eu não vou olhar pra trás Eu tive curiosidade Vamos pra cá Tá trancado Mano Não sei pra onde eu vou Não sei pra onde eu vou Mano Dá foda Esse jogo Porra Caralho Mano Mano É daqui Corre 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 Será que tá no meu quarto Mano Cadê essa chave Tem que ter escrito Eu achar a chave Não, não quero nem saber Ele tá ali Mano Ele tá ali Que velho Cara Caceta Esse palhaço tá foda A porta atrás de mim Fechou A porta atrás de mim Fechou A porta fechou Fudeu Deixa aberto Deixa aberto Deixa aberto Deixa aberto Deixa aberto Deixa aberto Vamos embora Vamos embora Nessa casa Pelo amor de Deus Eu já tenho a chave Agora vamos embora Vai ter uma janela Já tô ligado Não tá na janela Ele tá ali em cima Porra Vamos embora Corre Bagaça Mano Porra Vai Travou Não quer andar Onde tem um pra trás Mano Travou velho Ah velho Eu tô te vendo Vai vir um palhaço Aqui na minha frente Ah mano Velho Mano Que susto Mano 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 Que Ah Na moral Velho Que jogo Mano É muito foda Jogar esses jogos Velho Você realmente Fica em estado de choque Porque Toda vez que você joga Você sente aquela mesma emoção De Porra Tem um palhaço Atrás de mim E É isso Eu trouxe aqui Para trazer minha primeira Gameplay Para vocês E é isso aí Obrigado por ter assistido Espero que tenham gostado Se quiserem que eu traga mais jogos Assim mano Comente aí embaixo O que eu irei trazer E é isso daí Valeu Até a próxima E é isso aí 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 E é isso aí